Pensou em trocar seu processador? Então família, será que vale a pena pegar um Core i5-6400? Mas esse tem vídeo integrado, fica ligado depois da vinheta que você vai conhecer mais um pouquinho sobre esse processador e se vale a pena. Família, está pensando em trocar seu processador, não é verdade? Pois é, mas qual comprar? Se eu estou num processador do Socket 1155, 2ª ou 3ª geração, ou talvez até do 1150, que é 4ª e 5ª geração, pulo logo para uma 12ª geração, 10ª geração. Então família, isso quem decide é o seu bolso. É claro! Se você estiver podendo migrar para o Socket 1200, que é o Socket mais novo da Intel, manda ver. Está pensando em trocar de plataforma, sair da AMD para poder ir para a Intel? Olha, uma boa pedida talvez seja o processador Core i5-6400. Você pode pesquisar aonde você quiser, que é um investimento bacana para upgrade. Por que é bacana o Level Nerd? Simplesmente porque você não vai gastar tanto. Está procurando um processador eficaz, muito bom para jogos, para poder estudar e até mesmo para programas pesados, talvez seja uma boa pedida. Até porque configuração que manda no seu PC, claro, muitas das vezes é a nossa vontade, mas na realidade é o bolso. Aham, sim. Não é verdade? Se eu posso comprar um do Socket, um Core i5 ou um Core i7 do Socket 1200, beleza, vou lá, vou investir, porque isso é investimento. Se você está na 2ª ou 3ª geração ou na 4ª ou 5ª geração, se eu posso investir e fazer um upgrade para a 6ª e 7ª geração, também vale a pena. Cara, na minha opinião, sempre vai ser assim, o bolso que manda. Pode investir e ser 7ª geração? Está valendo. 8ª e 9ª geração? Está valendo. 10ª e 11ª geração? Também está valendo, família. E se for a 11ª e 12ª geração? É o seu bolso que manda. Sinta-se à vontade para poder ver o que cabe no seu bolso e saber se vale a pena. Mas, hoje, especificadamente, eu estou falando dessa criancinha aqui que é muito boa. É um processador Core i5 da 6ª geração 6400. Vou estar mostrando para vocês as configurações para você ter uma noção. Quantos núcleos ele é? Ele é 4 núcleos reais e 4 threads. Você percebeu que o Core i5 da 9ª geração, o núcleo não é somado com o thread, e na realidade é equivalente, ou seja, 6x6, esse daqui é da mesma forma. Ele tem 4 núcleos reais e 4 threads não são somatórios. É só isso. Beleza? Se tiver alguma dúvida, comentário, deixa aqui o seu comentário maroto, sua pergunta, sua dúvida. Vou querer responder para você. Eu gosto muito de responder e tirar suas dúvidas. Então, não fique acanhado. Pergunte. Pergunte bastante que eu quero te responder e tirar suas dúvidas. Mas vale a pena comprar? Olha, na minha opinião, vale muito a pena comprar desde que você esteja podendo. Mas não esqueça, família. Precisa, sim, de um sistema eficaz de resfriamento para a sua máquina. Se você não pode um water cooler, coloca um air cooler. Tem muito air cooler por aí que é bem silencioso. Se você não pode, também, família, às vezes investir em muitos coolers RGB com LED, coloca cooler, aquele comunzinho, aquele que não acende nada. Porque o que interessa, na realidade, é o sistema de resfriamento das suas peças. Até porque, família, hoje as coisas estão valendo ruim, não é verdade? Tudo muito caro. Dólar alto, apesar que baixou agora, mas mesmo assim, as peças estão caras. Aliás, nunca esteve tão caro. Então, fica ligado nisso aí. Acho que é uma boa pedida, principalmente nessa época de pandemia. Se você não pode investir muito, pense em investir nesse carinha do Socket 1151, que é o Core i5. O Core i5-6400 é do Socket 1151. Já falei isso aí no vídeo. Ele é da sexta e sétima geração. A placa-mãe pode ser tanto para a sexta quanto para a sétima geração. A sua litografia é de 14 nanômetros. Ele tem quatro núcleos reais e números de thread são quatro, que, na realidade, são os mesmos quatro núcleos reais. Por que não é somatório? Quando é somatório, aqui no núcleo reais seria quatro, e aqui embaixo seria oito, como o Core i7-3770, família. Ele é um processador de quatro núcleos reais de 2.7, seriam os seus núcleos em frequência base normal, em frequência base no Turbo Max, aí sim ele é cavalo. Ele é 3.3 GHZ. O seu TDP, o seu consumo de energia, é de 65W, igualzinho o da nona geração que a gente viu no vídeo passado, família. Ele tem, no máximo, de capacidade de memória em aceitar 64 GB, DDR4 ou DDR3, tá bom? E as memórias DDR4 é a partir de 1866 e as memórias DDR3 é a partir de 1333. Fica ligado, porque as placas-mães que vocês estejam usando, que é DDR4, você tem que comprar memórias DDR4. E da mesma forma, se você está usando placa-mãe DDR3, comprar placas-mães DDR3. Eu digo por causa das memórias, a não ser que você já queira passar de DDR3 para DDR4. Aí manda ver aí, porque marcha que vai ficar cavalo demais, pode ter certeza disso, tá? Experiência própria, tá? Já no caso da sua parte gráfica, ela tem uma placa de vídeo integrada, que é uma HD Intel 530. Bem bacana, por sinal. Ela suporta rodar, por exemplo, o GTA V, de boa, porque é uma placa de vídeo integrada ao processador, bem bacana, mas deixa que você use um air cooler ou um water cooler para poder dissipar o calor, para ele não sobreaquecer e ficar dando muito lag, ficar travando. Isso desanima na hora que você está jogando, não é verdade, família? A frequência base da placa de vídeo integrada ao processador, que é uma Intel HD Graph 530, é de 350 MHz. Você pode olhar bem aqui. E já aqui embaixo, você vai ver a frequência máxima dinâmica da placa gráfica, que é 950 MHz, que é bacana, muito bacana, tá bom? Isso aqui vai ser determinado, muitas das vezes, pelo jogo, sabe? Se exigir mais, vai puxar mais. Se exigir menos, vai puxar menos. Então, pode ficar tranquilo, que isso aí é automático, né? Você que precisa ficar se preocupando e determinando, não. Beleza? Suporta DirectX 12, suporta OpenGL 4.5. Na maioria dos emuladores, precisa ter um OpenGL acima de 4.0. Geralmente, é 4.5 para melhor evolução na parte gráfica na hora de estar jogando com o emulador, tá bom, família? Caso tenha dúvidas que aqui não tenha como tirar, pode me perguntar. Caraca, eu me sinto muito feliz quando vocês perguntam e eu consigo responder para vocês, porque aí eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? E aí você me conta se é realmente top, se vale a pena, até porque eu escutei rumores e olha que é de fonte segura. Vou trazer esse vídeo aqui também. Rumores que a 11ª e a 12ª geração estão pegando fogo. Estão esquentando muito mesmo, excessivamente. Então, assim, família, pensa direitinho aí, porque muitas vezes não vale a pena você comprar no lançamento, mas vale a pena você comprar após o lançamento, além de ficar mais barato. Você pega um produto já corrigido, alguns fatores que envolvem aí o seu dinheiro, porque o investimento realmente é um pouquinho puxado, tá bom, família? Então, espero ter tirado a dúvida de vocês. Se tem dúvida, deixa aí embaixo nos comentários. Vou deixar toda e qualquer informação que eu puder aí na descrição. Lembrando, família, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, que é muito importante para o YouTube entender que você está curtindo aqui, tá bom? E acione o sininho para você receber toda e qualquer informação sobre os próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Forte abraço, até a próxima, tamo junto.